Nós estamos prestes a viver em uma outra dimensão. Esse universo chama Metaverso. Mark Zuckerberg anunciou recentemente um novo universo. Seria uma dimensão dentro da nossa dimensão. Mais ou menos uma realidade virtual. O Metaverso é uma nova aposta do Facebook. Que agora o Facebook mudou de nome. Mudou para Meta. Por conta do Metaverso. O Metaverso é um universo virtual onde as pessoas vão interagir entre si. Por meio de avatares digitais. Esse mundo será criado a partir de diversas tecnologias. Como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas e etc. Ele pode ser acessado por meio de dispositivos digitais. Você pode ir aonde você quiser e com quem você quiser. Por exemplo, você pode ir com seus amigos tomar um chá lá em Paris. Eu acredito que o Metaverso é o próximo capítulo da internet. Nós somos uma empresa que focura em conectar com as pessoas. Muitas outras empresas focura em como as pessoas interagirem com a tecnologia. Nós focura em construir tecnologia para que as pessoas possam interagirem com as pessoas. E aí